Olá, tudo bem? Estamos aqui na Campus Party, essa festa tecnológica com a Rádio Geek, entrevistando o professor Sabino, o professor doutor da FIA, ok? E ele vai falar hoje sobre dados pessoais e segurança da informação. Eu queria entender um pouco disso, eu não sei se vocês já sabem, mas tem aí uma proteção a ser feita. Professor, o que é isso? Ariane, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza? Seguinte, agora o bicho está pegando bastante porque existe uma nova regulação de proteção de dados pessoais. Isso apareceu na Europa desde 2016, mas em mais de 2018 ela começou a valer. Hoje em dia, basicamente, a gente tem que prestar atenção com os nossos dados pessoais. Todas essas questões que eu alimento espontaneamente a rede, não sei, com o meu CPF, com o meu RG, o lugar que eu moro e as redes sociais, principalmente com as fotos que eu tenho, meus filhos, minha esposa, meus amigos, time que eu torço, a minha religião, tudo que eu faço, onde eu trabalho, trabalho na FIA, todos esses lugares, tudo isso faz parte do meu conjunto de dados pessoais. Só que isso, isso é meu. Isso é privativo meu. Então isso tem a ver com privacidade. Sabe aquele e-mail marketing que você recebe e você não quer receber? Ou sabe aquela propaganda que de repente você procurou uma coisa, sei lá, procurou um tênis na rede hoje, de repente você entra num site de um aplicativo de notícias e está lá o tênis anunciado, você fala, meu Deus, como isso é possível? Quer dizer, essa é uma estratégia de marketing muito rudimentar, mas era uma estratégia baseada em cruzamento de dados. Na verdade, o que fazem também as empresas que tratam o Big Data, eles fazem o seu perfilhamento. O que é o seu perfilhamento? Eles sabem tudo de você. Então eles sabem que você é uma pessoa de um metro e tanto de altura, que mora num bairro X de São Paulo, que estuda numa escola AY, cuja rede de amigos é essa e seus interesses são esses aqui. Logo, o marketing para você vai ser muito mais assertivo. A grande questão é que isso muda bastante agora. Por quê? Porque eu vou precisar do seu consentimento, Ariane, para receber esse tipo de mensagem via de regra. Então assim, a gente está muito acostumado na internet com provedores de aplicação que são gratuitos, redes sociais que estão gratuitas, e-mails que são gratuitos, etc. Mas na verdade, o grande produto ou o grande serviço que é prestado é você mesmo. E o grande valor disso são os seus dados pessoais. Já se disse, e essa frase é atribuída a A, B ou C, que os dados pessoais são o petróleo do século XXI. E é verdade isso mesmo. Por quê? Porque hoje, toda a dinâmica dos dados, ela é muito importante. Toda essa discussão, ela ajuda que a gente tenha maior percepção a respeito do valor dos nossos dados. Então, o cara pede alguma coisa para você por internet, se é um número de CPF, por exemplo, questione-se. Para que ele quer meu número de CPF? Não vou dar meu número de CPF. A não ser que eu saiba exatamente para que ele quer, e que ele me diga exatamente para que vai servir, e quando acabar a serventia daquele dado, que ele jogue fora o dado. Ele não pode ficar com esse dado para frente, para sempre. E a regulação, ela vem justamente nesse sentido. Essa história de que a coisa é de graça, e de que o dado é um dado impune, ela tende a mudar. Mas eu entendo que isso, mais no longo prazo. Falta muito ainda para as pessoas se conscientizarem dos dados, e falta muito ainda para os operadores de dados se conscientizarem da regulação. Tem muito mais dúvidas do que respostas. Quais são as dicas que você nos apresenta, dizendo assim, que tal você faça isso, 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 e tome mais cuidado para que a sua informação não seja desse jeito transferida por questões tão sem valor, por menos valor. É como se eu me sentisse uma índia recebendo um espelhinho em troca de ouro. A gente precisa ficar muito consciente do uso dos nossos dados, e essa conscientização parte do valor deles. Algumas medidas de segurança da informação a gente já toma, né? Quando a gente coloca a senha no nosso celular para acesso, isso é uma medida de segurança da informação. Então a gente precisa ter consciência e noção da segurança da nossa informação, porque a nossa informação, ela vale muito hoje. E os nossos dados pessoais, eles estão dentro dessa informação. Isso vale muito para quem está do outro lado. Então a segurança da informação, ela está diretamente associada a esse risco da reputação de uma companhia? Desde a entrada em vigor da GDPR, que é a lei de proteção de dados pessoais, em maio de 2018 até agora, foram mais de 41 mil notificações de vazamento de dados. O que são essas notificações de vazamento de dados? A empresa, ela percebe que aconteceu um vazamento. Se ela foi vítima de um mecanismo de phishing, um malware qualquer, ou simplesmente se ela deixou vulnerável um sistema, por exemplo, como um pendrive que acharam no aeroporto de Heathrow. E o pendrive continha nada mais, nada menos, do que todas as rotas de fuga e o caminho que a rainha percorria no aeroporto quando ela visitava um outro país e tinha que se servir do aeroporto. E também todas as medidas anti-terrorismo que o aeroporto tomava. E esse pendrive não era sequer protegido por senha e foi largado num lugar absolutamente vulnerável. O aeroporto de Heathrow foi penalizado por conta disso. Presta atenção se você não está também usando dados de forma incorreta. Professor, sensacional. Alguma outra coisa que eu não perguntei, que você quer falar, e que eu acho que vale a pena, porque, sei lá, é essa oportunidade única. Cara, eu acho que tem bastante coisa, né? A gente está ainda raciocinando, e nem na Europa eles têm muita certeza sobre o que vai acontecer com essa lei de proteção de dados, muito menos no Brasil. Então, as empresas estão muito preocupadas com isso, mas a gente precisa ter a noção de que a gente precisa avaliar, caso a caso, um plano para proteção desses dados pessoais, porque a emenda pode ser pior que o soneto. Se eu não tiver nenhum plano daqui até agosto de 2020 no Brasil para tratamento e segurança da informação desses dados pessoais, eu posso ter problemas. Então, é muito importante que as empresas se conscientizem. Várias delas já estão buscando especialistas. Bom, é uma oportunidade, inclusive, para você, campuseiro, e para você, jovem, aprender alguma coisa a respeito disso e fazer um produto assim. Muito obrigada, professor. Estamos aqui, então, na Campus Party, na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Música 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 Tchau, tchau.